A excelência de textos como o da Sofia é possível. Como é que nós mostramos isso para o nosso aluno? Muitas vezes ele precisa não só construir o texto, mas precisa reconstruí-lo para aperfeiçoá-lo e para que ele se aprimore como produtor de texto escrito. Então, nós fazemos uma avaliação ao lado do próprio aluno e vamos apontando em que aspectos ele pode melhorar. Com a pandemia, que nós precisamos fazer remotamente esse tipo de trabalho, nós falávamos por meio de WhatsApp, então sinalizávamos escrevendo ou enviando áudios para o aluno para que ele conseguisse entender em que aspectos ele poderia melhorar e cobrando muitas vezes essa reconstrução, porque nós buscamos a excelência e sabemos que esse aluno pode nos dar essa excelência.